Oi gente, tô aqui na minha baguncinha aqui em casa e eu tô fazendo uma gola de tricô pra mim, eu resolvi fazer uma mistureba de fios, uma combinação que eu comecei a fazer pra gravar um vídeo pro TikTok, eu disse, ai acho que ficou legal essa combinação e aí vou fazer uma gola, então vou mostrar pra vocês o que é essa gola que eu tô fazendo, vem comigo. Bom, coloquei o tripé aqui pra eu conseguir pegar um pouquinho os fios, eu resolvi juntar esses três fios, o Classic Pool, o Confetti e o Alaska. Vou mostrar depois em detalhes cada um deles, mas eu achei bacana fazer essa mistura e mostrar pra vocês como a gente pode transformar e fazer uma gola, uma roupa totalmente diferente do que a gente imaginava e com uma textura bem bacana. O que eu vou mostrar hoje vai ser um pouquinho do tricô, eu não... Olha o barulho, gente. Vou seguir. Eu não dou aula de tricô, eu sou uma amante do tricô, mas como aqui esse canal é minha casa, eu vou mostrar minha casa pra vocês, eu vou mostrar o que que eu vou fazer e eu indico aqui pra quem quiser aprender tricô, ou pra quem quiser consultar, principalmente, que nem eu, eu indico a Tricopédia, eu vou deixar o link da Tricopédia aqui na descrição do vídeo, que é como se fosse um Netflix de tricô. Então, por exemplo, eu tô fazendo lá uma receita, eu usei muito quando eu fiz a coruja, sabe, de amigurumi de tricô. Quando eu tô na dúvida, que diminuição é essa? Eu vou lá e acesso a Tricopédia. Daí tem a diminuição e tem o vídeo pra mostrar. Ah, eu quero fazer um... sei lá, uma montagem diferente. Elas têm muitos tipos de montagem lá. A Tricopédia é da Pris, da Iris e da Bárbara. É um trio, assim, de ouro. As gurias maravilhosas explicam super bem. Então, se vocês querem, assim, ter onde consultar sobre tricô, porque às vezes a gente busca no YouTube, mas cada pessoa ali tá mostrando... Mostra um pouco. Ah, mas faltou o conteúdo. Mostra um pouco no outro canal. Pra gente não ter que ficar procurando, a Tricopédia juntou tudo num lugar só. Então, eu vou mostrar a minha gola que eu tô fazendo, mas eu não vou ensinar nada de tricô. Eu vou só mostrar o que eu fiz pra ficar uma ideia e sugestão. É uma coisa pessoal, né? É uma receita pra eu usar mesmo. Mas aí, quem tiver dúvida de tricô em si, tem que sanar essas dúvidas lá na Tricopédia, certo? Bom, gente, eu vou fazer uma mistura desses três fios, tá? Eu fiz uma amostra, achei que ficou bacana. Eu vou trabalhar os três juntos. E esse aqui vai ser o Classic Pool, do branco. Eu não tenho mais o rótulo, então eu peguei um outro aqui pra mostrar pra vocês como é que é o novelo. O novelo do Classic Pool é assim, tá? Só que na cor branca, certo? Esse aqui é o Confetti, ó. Confetti, bem assim, eu não enovelei. Cor 10, beleza? É esse que tem esse mescladinho aqui, ó, que eu acho que dá um toque bem legal pra peça. E pra dar uma textura diferente, peguei esse fio aqui super fofo, ó, que é o Alaska. Eu acho bem bacana quando a gente mistura, assim, as texturas, fica bem diferente. Fio Alaska, tá bom? Esse aqui é... Cor 6030, certo? Então, o que que eu vou fazer? Juntar os três fios e trabalhar esses fios juntos, beleza? Bom, pra fazer eu vou usar esse agulhão grandão aqui, que é de 15, 15 milímetros, tá? Eu faria com agulha circular, né? Porém, eu não tenho agulha circular grandona assim, tá bom? Eu vou colocar 43 pontos, então eu vou dar 43 voltinhas aqui pra ver o fio que sobra, né? Ok, gente, então, vou marcar aqui e vou colocar esses 43 pontos na agulha. Vocês coloquem da maneira que vocês acharem melhor, beleza? Ó, gente, coloquei os pontos todos aqui e aí eu vou tecer ponto malha, que é o ponto meia do lado direito e o ponto tricô do lado avesso, certo? Eu faço sempre o ponto meia na alcinha de trás. Eu acabo tecendo pelo método combinado, mas vocês podem fazer o ponto meia aí da maneira que vocês preferirem. O que a gente tem que cuidar é que, às vezes, a gente, ó, pega dois e não pega o terceiro fio, tá? Então, tem que sempre cuidar pra pegar os três fios. A primeira carreira, assim, é um pouquinho mais chatinha de pegar, mas depois a gente vai acostumando e o trabalho vai ficando mais soltinho e vai ficando melhor de tecer, beleza? Então, segue essa primeira carreira toda em ponto meia. Ok, agora, vamos pra segunda carreira, que eu faço o tricô pela alça da frente, tá, gente? Então, eu faço assim, ó, beleza? Porque eu teço nesse método combinado, tá? Então, vocês vão fazer a segunda carreira toda em ponto tricô, beleza? Então, sempre meia do lado direito, tricô do lado avesso, até, vocês vão trabalhar até a altura que vocês queiram que a gola fique. Mas eu vou trabalhar um pouco e volto aqui pra mostrar pra vocês como é que tá ficando a trama e pra vocês verem que o ponto vai ficando um pouquinho mais soltinho. Gente, olha que bacana que tá ficando, bem diferentão, bem misturado, uma textura muito bacana, ó. Já tecei esse pedaço e vou seguir fazendo até a altura que eu achar bacana pra gola e mostro pra vocês qual foi a altura que eu escolhi, beleza? Gente, olha que fofura que tá. Eu vou medir aqui pra vocês terem uma ideia do tamanho. Mais ou menos 30 centímetros de altura, tá? Vou parar por aqui, porque eu acho que vai ficar bacana. Vou começar a arrematar os pontos e depois eu vou costurar. Vou apressar a câmera aqui pra vocês verem. Olha que lindo que tá. Hoje aqui o dia não tá ensolarado, tá um pouquinho nublado. Por isso que a imagem trocou um pouquinho. Ok, vamos arrematar os pontos. Eu tô aqui do lado direito, então eu vou fazer meia, né? Terço o primeiro ponto. Terço o segundo. Volto aqui no primeiro e passo por cima. Aí, agora eu teço mais um e meia, volto no primeiro e passo por cima. Tem várias outras formas de arrematar, tá? Eu tô fazendo essa mais clássica aqui, mas se vocês acessarem a tricopédia, tem bastante formas pra arrematar o projeto de vocês. Certo? Ok, finalizei aqui. Agora eu vou puxar o fio pra deixar uma sobra aqui pra costurar. E aí, costura. E aí, costura. Aquela hora que tem que ter uma boa paciência, né, gente? Vai aos pouquinhos. Não tem problema também se não ficar muito legal, sabe? Às vezes eu não me apego muito, porque numa gola, por exemplo, é só colocar a costura pra trás, né? Então, às vezes a gente deixa de usar as peças porque não ficou muito legal. Mas eu acho que a gente tem que arriscar e testar, né? Então, também, se vocês quiserem ver como se costura detalhadamente, né, no tricô, é só clicar ali no link da tricopédia. Mas é só colocar no meio do ponto aqui, a gente tá vendo? Essa primeira de um lado e do outro. Ok, gente. Ficou assim, ó. Certo? Aí, chegou aqui, juntou com o outro fio que tinha do início. Eu vou dar um nozinho entre os dois. E esconder os fios aqui pela trama. E é isso, um projetinho gostosinho que fez pra mim. Espero que vocês tenham gostado. Aqui fica pelo lado avesso, que eu acho que eu uso também, porque tricô é aquilo. Olha que lindo que fica usar. Então, eu usaria tanto pelo lado avesso, como pelo lado direito, tá bom? Eu vou sempre mostrar os meus projetinhos aqui pra vocês, mesmo que não seja uma receita passo a passo, detalhado. Mas só mostrando como é que eu fiz, assim, né, sem muitos detalhes. Acredito que inspire vocês a fazer peças também, a juntar materiais, juntar restinhos de fios aí e projetar uma coisa legal pra vocês, tá bom? Então, deixem a curtida aqui, deixem o comentário. Me digam se vocês gostam desse tipo de vídeo também, assim, do dia a dia, descompromissado, certo? Um beijo e até a próxima!